E aí Aí pessoal, aí eu tô aqui na casa do Nicolas aqui Com o pessoal aqui, a gente tá vendo se a gente resolve esse problema pra saber o que que é, né? Aí o amigo tá ajudando aqui a gente E aí, conseguiu identificar alguma coisa? Motor de arranque Motor de arranque? Ah, menos mal então Pensei que era o motor que já ia bater, mano Não, o motor tem uns vazamentos aí, né? Ah, dá muito tempo Isso aqui Mas ela não vaza muito não Eu não preciso completar sempre não Mas que bom, pensei que era o motor que já tá pra bater já Depois de tudo que eu andei? Não, isso aí é motor de arranque Motor de arranque? Eu tava explicando pra ele Motor de arranque, ele tem um bendix que ele empurra E aí quando tu vira a chave, ele empurra Pega no volante do motor e gira o motor pra ele ligar Entendi Ele não tá voltando Aí por isso que tá arranhando Aí depois quando ele volta sozinho Aí gente, esse Foscão aí, ó Sete e meia Conservadão, hein? Olha o bicho É sujo Tem umas duas semanas que eu não lavo ele Ai rapaziada, tão cortando uma árvore que caiu durante a noite aqui Eu nem escutei Dormi tão profundamente, tão bem Cara, só floresta, só mata E aí caiu uma árvore à noite Choveu bastante Aí caiu a árvore, eu não escutei E foi isso Agora estão cortando Mas fora isso, silêncio aqui absoluto E aí meu irmão, bora pra aquela trilha da cachoeira ou não vamos? Mesmo Bora mesmo Aí ó, o tamanho da árvore caiu No meio da madrugada Mas já cortaram já Não pessoal, ela caiu lá de cima Ela atravessou isso tudo aqui, ó Fechou a pista aqui, ó Gente, aí por esse motivo eu tô impedido de ir embora Pra continuar a viagem agora Tô preso Literalmente preso na natureza Olha só o tamanho Olha a raiz da árvore, cara Ela atravessou aqui tudo, cara E foi mais de uma, não foi não? Foi uma só Ficou duas Duas? Caraca, meu Mas graças a Deus Tipo, foi na madrugada que aconteceu, né, cara Se você pegar alguém, o carro já era Aí o Souto vai ajudar ali agora Algo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fruta, animal, selvagem, bacana demais. Música Aí olha pra isso aí, gente, ó. Tá fechada, fechada. Selva. Olha a jaca ali, ó. Aí, galera, a trilha é mais ou menos a meia hora. Já estamos comendo lá pra vistas chinesas. Se você conhece, já comenta aqui embaixo. Se você já fez alguma trilha também aqui na região do Rio de Janeiro, já comenta também qual trilha você fez pra indicar aqui pra todo mundo. Já estamos na ladeirinha aqui, ó. Só tá faltando um pouco do fôlego agora. Subimos correndo. Daquele jeito. Já estamos mortos. Vinculações, logo, facão aqui, ó. Qualquer coisa. Espadachinho. E, ó. Esse ar puro, gente. É louco. Se isso aqui não faz parte do seu cotidiano, meu irmão, tomara que faça pra... Tomara que faça parte... A partir de agora, porque... Faz muito bem, mano. Pra alma, pra vida. Você sempre tá em contato com isso daqui, ó. Porque é real, né? Ó, essa trilha aqui o Nicolas nunca fez. É a primeira que ele vai fazer hoje. A gente vai descobrir o que a gente tá fazendo hoje. E a gente meio que tá explorando também, né? Estamos só subindo aqui. E a gente quer parar num mirante, que tem uma vista muito linda. Então... Você só conhece por imagem ainda, né, mano? Só por imagem. Então a meta é subir, subir, subir. Não sei onde vai dar. Só que vai dar lá no topo. Coloca aquela musiquinha na sua cabeça. Seja a paz desse lugar. Dá vontade de ficar pra sempre. E aí... O engiário de bordo e ramatrilha. Mas a gente baixou o aplicativo de viagem Lá no celular do Nicolas Maps.me Eu sempre uso esse aplicativo no meu celular Que ele mostra as trilhas e mostra picos Onde outros mapas não mostram, né? E eu usei ele desde o começo da viagem Muito bom, gente Não é propaganda nem nada Eu mesmo uso, é muito bom Ah, esse aplicativo aí, mano, salvou nós Oxi, já caiu o bagulho aqui, ó A gente tá voltando, né? É a mesma trilha que a gente fez Já caiu uma árvore no meio do caminho Isso é louco Aí, ó, essa daqui, ó Não, essa aí, a gente bota lá Essa, maravilha E a internet conecta pessoas, né, mano? Pra você ver Todo mundo ali se conheceu pela internet Querendo ou não, a internet tem coisas boas Tem coisas ruins, mas também tem coisas boas Embaixo de você, né? Aí, a gente, pelo aplicativo O aplicativo trouxe a gente, corrigiu a gente, ó Aqui já mostra as plaquinhas, cachoeira Aqui já mostra a outra Aqui é a vista chinesa, que é pra onde a gente quer ir, né? 1,2 km 1 km 1 km 1 km, 200 km Sei lá que porra Chapada Hoje não vai ser essa Aí, mas não dá pra entrar de bike, né? É, né? Essa daí, mas Dali, essa pode subir de bike Essa daqui pode? É Essa daqui pode subir de bike, gente Essa daqui, ó Só essa daqui, só Ele é exclusivo Eu fui ali agora, não pode subir Porque neguinho desce de bike A velocidade, os caras descem, velho Caraca, mano É, olha aqui a marca Olha a marca do pneu Olha, eles vêm voado, ó A curva que eles fazem aqui, ó Nossa, bicho, olha Isso aqui tá íngreme demais Mas a nossa é aquela ali, né? Aí, já dá pra pegar uma talha aqui, ó Aí, aqui tem muita jaca na região também Jaca pra caramba aqui, gente Aqui, ó Já escutamos também o barulho dos macacos aqui O som dos macacos Agora, vamos dar um piquezinho aqui No começo, a gente até agora não correu nada Pra falar a verdade, né? Agora que a gente tá começando aqui a... Antes era tudo encenação Parecendo aqueles... Como é que fala? Aqueles programas de TV americana Agora, a gente vai dar um piquezinho até lá em cima, hein? Bora, parceiro Bora Vamos dar uma acelerada Mostrando a vista pra vocês Que a vista é incrível E agora tá íngreme Engatamos a primeira As canelas que já tá queimando O joelho também Sim Aí, pausa, pausa Pausa Que encontramos agora Outra sinalização Outra sinalização Aqui, ó Aí, pausa estratégica, pô É, família O bagulho é bom Muito demais pro coração, hein? Aí, tem dois caminhos aqui, né? Ah, não Aqui é o sol de bike É o sol de bike, ó A estrutura ali na quebra Sim, ó Aí, os caras simplesmente pulam daqui, ó De bike Só isso Fica na atividade dos caras descendo aí, João Os caras desciam aqui do nada Aqui, meu amor Você tá lascado Tá uma casinha ali também Muito massa Bonita demais No meio da floresta Já pensou você morar no meio da floresta assim? Quem não quer? Morar no meio da floresta Que massa, né? Olha que massa Ai, irmão Tu tá me falando lá Que cê tem o sonho também de Cair na estrada Novamente? Também, mano Novamente não, né? Campei um ano No meio do mato Aí comecei a te assistir E o Ia e Jani matou Romi Matou Romi Aí é... Mano Tá maluco Vida simples Que... Sem preço Tá maluco Que desvivência, né, mano? Riqueza é vivência, pô Riqueza é vivência, mano Falou tudo, parceiro Só que aí O Nicolas tem sete gatos Vai ele, a namorada Sete gatos E dois cachorros Um que chegou há três dias Que é aquela pretinha Que vocês viram no... Aí no take passado E aí eles querem levar todos Não conseguem desapegar É a mesma coisa Quando eu saio de bicicleta Eu voltei por causa do Mike Eu queria levar ele comigo Tinha saudade do Mike E é isso Agora a gente tá na manhãzinha, né? Porque tem a volta Tem que ir respeitar o ritmo O importante é respeitar o ritmo do seu corpo, mano Porque... Cada um tem um ritmo diferente E aos pouquinhos Cada dia um passo Um passo de cada vez Você vai evoluindo ele Até ele ficar uma máquina, né? Agora a gente xingata a primeira Bora! Bora! E aqui é a pista Aqui é a pista, pista, pista Vamos pular nas patas ali Aí Da hora Bora! Acho que eu vi o meu errado de novo aqui O quê? Olha o aplicativo, João Não acredito Aqui é isso Ótimo pra fazer fogueira, resina Aí, aqui dorme alguém Olha aí, gente Cara, tô achando uma trilha bem tranquila De fazer Ela é ingrime assim, mas Eu sinto me preparado assim, fisicamente Pra fazer ela, não canso tanto Só que eu não tô gravando e correndo ao mesmo tempo Fazendo ela, né A gente fez Pegou na verdade Tem uma parte do pessoal da trilha E o pessoal Não, corta isso aí, o final Nem nem mais vou falar Chegamos? Caraca, aí Chegamos Vai, deve ter uma Chegamos Nossa Nossa Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.